Olá, sou Mariselma, técnica de campo do projeto Bahia Produtiva pela Unicartes Bahia, no convênio firmado com a CAR, com recurso do Banco Mundial. Esse é mais um vídeo do programa ATAD, que tem o objetivo da continuidade ao serviço de assistência técnica à distância devido à pandemia do novo coronavírus. No vídeo de hoje, teremos a nossa convidada parceira, Aline Cunha, que trará uma prática do composto orgânico. Espero que gostem e reproduzam na sua propriedade. Até mais e fiquem bem. Seguiremos juntos à distância para fortalecer a agricultura familiar e combater o novo coronavírus. Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo, um vídeo EAB, ensinando para vocês uma compostagem. Compostagem onde nós vamos utilizar utensílios de cozinha, restos de verduras, de frutas, casca de ovos para utilizar como adubo orgânico. Essas matérias orgânicas que são utilizadas nas cozinhas, elas são essenciais porque elas passam por um processo de fermentação. Então, ela vai ser ideal para usar como adubo. Nisso, vocês podem utilizar um terreno mais ou menos reto para poder ficar a compostagem, ficar ideal. Vocês vão utilizar capim seco, como esse aqui, capim seco. Vão utilizar o esterco de curral, é bom utilizar o esterco de ovinos e caprinos, mas também é ideal a questão da cama de frango, vocês podem estar utilizando nessa compostagem. Lembrando de deixar o período de fermentação. Após o período de fermentação, vocês podem utilizar na horta, que é geralmente em torno de 90 e 120 dias, que vocês podem utilizar esse tipo de compostagem, esse tipo de adubo na horta ou nas plantas de vocês. Então, vocês vão precisar, aqui nós vamos utilizar a vargem da leocena, que é muito conhecida aqui na nossa caatinga, e vamos utilizar restos de frutas, verduras, casca de ovos, que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa casa. Então, ao invés de estar jogando esses produtos, essas matérias orgânicas, em qualquer lugar por aí, dando até mau cheiro, até para os vizinhos e tal, trazendo moscas indesejadas. Então, essas matérias orgânicas vão ser usadas como adubo para poder adubar as plantas. Então, vamos lá, vou ensinar para você o passo a passo de como fazer essa compostagem. Lembrando que essa compostagem, além do resíduo seco, ela vai também sair o chorume, que é o in líquido, que também pode ser utilizado, misturado em água e pulverizado nas plantas de vocês. Então, primeiro nós vamos colocar, preparar o terreno, onde vamos colocar o capim seco, aqui no chão. Fazer tipo uma caminha, para poder estar jogando os materiais. Após, nós vamos colocar agora o esterco, que é onde o esterco, por primeiro, depois que os materiais orgânicos estiverem por cima do esterco, eles vão estar fermentando e fazendo com que o esterco fique ideal para a plantação. Então, nós vamos utilizar o esterco, botar aqui um pouco. Esse esterco, ele já está curtido, ele já foi curtido. Então, nós colocamos aqui. Lembrando que é bom vocês estarem utilizando um par de luvas para poder estar pegando nesses materiais. Após o esterco, nós vamos jogar os restos de casca de frutas, verduras, que podem utilizar. Um detalhe muito importante, que vocês não podem esquecer, na compostagem, vocês não podem usar nada que seja já temperado com sal, por exemplo. Porque isso não vai ser bom para a compostagem. Então, não pode ser usado nada que tenha tempero, como, por exemplo, o sal. E também não pode utilizar carnes, essas coisas assim, porque o odor dela é muito forte. Então, vai trazer vários animais indesejados. Então, não é ideal. Após colocar a camadinha das frutas, verduras, legumes, nós vamos cobrir totalmente aqui com folhas, folhas secas, que vocês podem estar reutilizando da propriedade de vocês. Por que essas folhas secas? Porque vão evitar que os insetos, eles fiquem rondando, né? Aqui. Então, fazendo esse processo. Então, nesse processo, novamente, nós vamos colocar também aqui a vagem da leocena. Ela é muito boa para as plantas. Então, nós vamos colocar ela aqui, em cima. Tudo que for matéria orgânica, como alimentação, vocês podem estar utilizando aqui. Lembrando só daqueles detalhinhos que eu já falei, a questão do tempero, a questão de carnes, essas coisas, né? De produtos animais. Mas, de produtos vegetais, vocês podem estar utilizando aqui à vontade. Então, eu vou colocar aqui mais uma camadinha de esterco. Mais uma camada de esterco. Vou colocar mais umas camadas de frutas e verduras. Então, colocando as verduras e frutas, vamos fazer aquele mesmo processo das folhas. Vamos cobrir totalmente. Cobrir para que não haja presença de insetos indesejados. Utilizando todos os materiais que trouxemos, a parte final, nós vamos pegar o capim seco e vamos cobrir todinha a compostagem. Por quê? Porque evita de estar animal subindo em cima e aí para não perder a nossa compostagem. Então, o ideal é que vocês não deixem os animais estarem pisando em cima, ciscando, para poder não perder a compostagem, não perder o prazo de fermentação. Feita a fermentação, Feita a fermentação, ele vai... Como é que eu sei, Aline, que eu já posso usar? Passou os 90 dias e como é que eu sei que eu já posso usar essa compostagem? Aí é muito simples. Vocês podem pegar um ferro, qualquer tipo de ferro, colocar, enfiar aqui dentro e aí vocês vão ver se quando sair, se o ferro está quente. Se tiver uma temperatura muito alta, significa dizer que vocês ainda não podem utilizar a compostagem na horta ou nas plantas, porque ela ainda está no processo de fermentação. Mas quando vocês enfiarem o ferro e ver que o ferro já não está em uma temperatura muito alta, está em uma temperatura razoável ou até fria, aí esse momento é ideal para vocês estarem colocando na propriedade, no caso, nas plantas e na horta. Depois feito esse processo, vocês vão pegar um regador e molhar. Feito essa molhação, vocês vão pegar, fazer uma levada, por exemplo, para que desça o chorume. podem observar que já está até descendo um pouco da água aqui. Vão fazer uma levadinha que é para a água descer. Por isso que fizemos em um terreno que tem um pouco de declínio. Aqui vocês podem estar cavando um buraco nesse local aqui, cavar um buraco e depois de cavar esse buraco, vocês vão colocar algum vaso ou alguma lona, algo que vocês possam reter esse chorume, essa água, porque aí vocês podem estar utilizando o chorume para a plantação. é uma compostagem caseira como chama e muito utilizada nas propriedades agropecuárias, principalmente nas propriedades. Então, essas frutas, verduras, elas vão fermentar a água. Então, ela cria uma quantidade boa de chorume, vai ficar retida nesse buraco aqui, onde vocês podem estar utilizando algum vaso ou alguma lona, algo que possa reter a água. Esse chorume vocês não vão utilizar também no mesmo dia, até porque ele sai muito forte. Então, vocês podem guardar em um vaso de garrafa pet, misturar um pouco de água e pulverizar nas plantas. Então, façam isso na propriedade de vocês, postem nos nossos canais e vamos juntos combater o coronavírus, mesmo que distante, e fortalecendo a agricultura familiar. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais. e associações E ação e associações